Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal. Mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile, rapaziada. E cara, vamos que vamos pra mais um Packing Open. Eu vou tá fazendo umas contratações bem da hora aqui, que eu já queria fazer, já fazia um tempinho aí. E vou tá fazendo neste vídeo, beleza rapaziada? Então ó, não perde tempo, irmão. Já deixa o like aí no vídeo, certo? Se inscreve no canal também, se acaso você não for inscrito. Até mais se você já assiste os vídeos aqui no canal, não é inscrito. Então ó, se inscreve aí, se você já assiste os vídeos, se você já acompanha o canal. Então se inscreve aí que vai me ajudar bastante de alcançar o objetivo de 100 mil inscritos, né rapaziada? Então ó, já compartilha pra geral também, beleza? E mano, hoje a gente vai contratar aí jogadores, jogador apelão. A gente vai contratar aí jogador lá na loja com o E-Futebol Points, tá ligado? E-Futebol Points, entendeu? A moedinha rosinha lá e tal. Então mano, vai ser bem da hora. Então, só bora né rapaziada? Só bora. É, enfim. Quero contratar aqui uns carinha da hora, que ligado? Me contratam uns carinha da hora. E mano, eu tava de olho em um jogador aqui no Golden Boys, tá ligado? Cadê? É, isso aqui mesmo. Tava de olho aqui nesse timber. Zagueirão aí holandês. Certo? O dash também tá bem da hora aqui. Então eu tava pensando em um jogador desse tipo, rapaziada. Mas eu tô pensando ainda né mano? Tô pensando. Às vezes pode ser que eu contrate, às vezes não. Certo? Então vamos lá né rapaziada? Sair do contrato aqui sem querer. Mas eu quero contratar um jogador em específico aqui mano. Um meia de ligação bem top, rapaziada. Então pega a visão aí mano, ó. Pega a visão aí. Já comenta aí quem vocês acham que é rapaziada. Liga espanhola hein mano. Comenta aí. Atleta de Madrid. Ó. Aí direto, né, rapaziada Ó, rapaziada Quem que vocês acham que eu vou contratar, irmão? Na moral Bom Aí, sei lá o que vocês pensaram, né Mas se você pensou que eu ia contratar o Depol Você errou Se você pensou que eu ia contratar O Koki, você errou E sim, rapaziada, eu vou contratar O Marcos Lorenti Por quê? Deixa eu explicar, rapaziada O Depol, eu tenho ele, mano Eu tenho ele em destaque, entendeu Não da Copa agora Mas eu tenho ele em destaque do Atlético de Madrid mesmo É E o Marcos Lorenti Eu não tenho ele, rapaziada E ele é um jogador muito apelão aqui É, um jogador normal Sem precisar ser em destaque nem nada, tá ligado? A gente consegue deixar ele com uma base Mais ou menos de De 96 De overall, rapaziada Então, mano Ele é um jogador bem top Entendeu? Ó Ele tem Ele é um meio de ligação mais defensivo Entendeu? Então se fosse Por exemplo Vai fazer uma dupla ali, mano O Marcos Lorenti Com um meio de ligação mais defensiva Com um meio de ligação ali Mais ofensivo Tipo Um cara que dá bastante assistência Que chuta pra gol Mano, fica uma dupla muito top Entendeu? Fica... Mano, tem um meio de ligação Um jogador ali no meio Que dá aquela assistência pro volante Quando o volante volta pra zaga Tem esse meio de ligação ali pra fechar o meio E desarmar o adversário, irmão É top demais Então Vamos lá, né, rapaziada? Contratar aí Marcos Lorenti Muito insano, rapaziada Muito top E comenta aí se você tem ele Se você É... Gosta de ter Um meio de ligação mais defensivo ali No seu time Deixa aí nos comentários Que eu quero saber de geral Fechou? E, mano, em breve Gameplay aí pra vocês, hein, rapaziada? Trazem uns videozão insano Jogando as partidas aí Só emoção, hein, rapaziada? Pode crer? Então é isso, mano Contratamos aí o Marco Lorenti Muito top Muito brabo Vamos lá Que eu quero upar ele também Certo? Já vamos entrar aqui Meu time Tá aqui, ó Vamos lá Treino de nível Aí O bagaço tá um pouquinho bom Mano, meu filho Mano, não é possível Tem que ali pegar mais ali na caixa de entrada, né, rapaziada? Vamos pegar ali na caixa de entrada Já volto com vocês Beleza, rapaziada Resgatei ali Mais uns Os preparadores, né? Vamos dizer assim Treino de nível E bora lá, né, rapaziada? Já era, mano Já era É isso daí Ó, já até mudou a foto do garoto aqui Fichando Vamos lá, então, mano Vamos lá Primeiro eu quero ver isso daqui, ó Ó Péssimo Tá Vamos ver aqui, rapaziada Vai dar uns dois ou três pontinhos Vamos aqui pôr Distribuir automaticamente Certo Aí tá Vamos pôr Já pode jogar Já pode jogar Já pode jogar Tem que não perder não Aqui perdeu Deixa eu ver, mano Defensiva É, mano Foda isso aqui, né, rapaziada? Finalização É um jogador, rapaziada? Que vamos se dizer, mano É, velho É, velho Não tem muito o que fazer, né, mano Se for pra me deixar aqui sem Vai ser mais ou menos Isso daqui Tá Zero, né Sobra quatro pontos Vou abogado, velho Vou pôr por enquanto assim Vou mudar aqui Pô, noventa e seis, né E é isso Pô, noventa e seis É isso, hein, rapaziada Eu tô meio concentrado aqui, irmão Entendeu? Ah, mano Não tem como Ele é brabo É isso Morreu no assunto, rapaziada Então é isso, mano Ó, ficou noventa e dois De overall, tá ligado? Podia ter deixado ele noventa e três Só que Ele vai cair que nem uma luva Na equipe também, né, rapaziada? Tem que pensar por esse lado Quer ver? Vamos colocar ele lá agora Eu tava ali meio Mais quietão e tal, mano Porque a gente às vezes Começa meio que concentrar Aqui, rapaziada O depo, ó O depo eu tenho ele aí, entendeu? Vamos ver aqui, então Ó Tá aqui já Deixa eu ver um negócio É Vai no lugar ali Do Day On Não tem como Ó Foi pra noventa e cinco, hein, rapaziada Muito top, mano Ó pra você ver isso aqui, ó Ó a ficha dele Na moral Cadê? Ó O passe ficou tudo top, né, mano? E aqui a agressividade Duração defensiva Ficou da hora também, ó Oitenta e sete de velocidade Entendeu? Resistência top Então, mano É um cara muito insano Na minha opinião, né? Eu gosto muito de jogador Neste estilo Então Ficou bem top Fechou? Então vamos lá, né, rapaziada? Agora vamos pro que interessa, né, mano? Ponto ZFootball Eu quero contratar um cara aqui Que eu acho Ele bem top no jogo Entendeu? Eu acho ele um cara muito insano E, cara É ele mesmo Sem muita cerimônia Tá aí, Oliver Kahn Vou contratar aí o Oliver Kahn Muito brabo Muito insano Muito top Vamos lá Tá aí, mano Topzera Oliver Kahn Insano, mano Insano Ele é um goleiro Ele é um goleiro Que tem hora que passa raiva, né, gente? Sim Mas ele é um goleiro Que às vezes também Salva demais, mano Demais Tá ligado? Salva demais E eu quero jogadores assim E eu quero jogadores assim na equipe também, né, mano? Então, tá Vamos lá Treino de nível Não vai ser muito, muito Difícil Mano, não chegou no set Puta, que brincadeira, né, Konami? Na moral, velho Vamos lá Progresso do jogador Mano Faltou nada, velho Faltou nada, irmão Meu Deus Cara, o foda é isso, irmão O foda é isso O contra-ataque rápido do cara aqui é... Vamos dizer que é brabo, né, mano? Ó, no momento ele fica... Mano, mas é isso aqui, velho Tá lento o defesa Mano Mano Mano, olha isso aqui, velho Se eu pôr só na luvinha 3 aqui O cara vai ficar, irmão O cara do reflexo Mas é óbvio que eu não vou fazer isso, né, rapaziada? Aí tem que ser sacanagem, né? Assim, eu acho que ele fica top, né, mano? Vou pôr mais um aqui Mais um aqui Porque eu quero reflexo O modelo tem que ter reflexo, irmão Então é isso, família Vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui Nesse modelo Nosso Oliver Kahn Entendeu? E, mano É isso Deixa eu ir ali pegar mais um treino Bora lá, mano É, vai mais dois pontinhos É que eu deixo ele full reflexo também, né, mano? É, não sei se é isso E é isso, rapaziada Tá aí o Oliver Kahn Muito brabo Muito top 95 aí de overall E é isso, rapaziada Bom, mano Esse foi o vídeo É, eu dei uma rolagem aí, mano Só que, cara Eu gostei demais de fazer esse vídeo pra vocês Tá ligado? Contratei o Marco Lourenço ali Marco Lourenço Que... Tipo assim É um vídeo de contratação Só que não é um vídeo de pack and open, né, mano? Diabo ficar abrindo pacote E tudo mais É um vídeo de contratação real Tipo Eu contratei o jogador que eu quis Entendeu? De uma forma ali Sem precisar de sorte, mano É... Tipo assim Fui ali pra ganhar o Marco Lourenço Ganhei Fui ali pra pegar o Oliver Kahn Peguei, entendeu? Né? Ficar girando Ficar fazer boi Entendeu? Então acho que eu gostei demais Gostei Então tamo junto é nóis Espero que vocês tenham gostado também do vídeo Se inscreve no canal É... Vou tá trazendo aí gameplay pra vocês também Vou jogar umas partes da Insana Comenta aqui o que você acha disso também E é isso, rapaziada Tamo junto é nóis Falou Forte abraço Amo a todos vocês E mano Vamos que vamos com tudo Rumo a 100 mil inscritos No Youtube, rapaziada Então é isso Tamo junto Falou E... Fui! Ó, quem deixa comentário aí Eu vou do coraçãozinho